Gente, vamos cozinhar? Hoje vou ensinar uma feijoada colombiana. Na panela de pressão, coloque uma colher e meia de óleo, doura e 700 gramas de pernil, frite 200 gramas de bacon, dois gomos de calabresa, uma cebola, três dentes de alho. Fundo da panela com crostinha, adicione meio copo americano de água fervendo, três folhas de louro, uma colher de café de pimenta calabresa, sal a gosto, uma colher de café de pimenta do reino, três tomates, uma cenoura e meia, 500 gramas de feijão. Coloque a água quente até cobrir e feche na pressão. Feijão cozinhou 15 minutos na pressão, 250 gramas de molho de tomate, meio maço de salsinha, deixe ferver no fogo baixo por 10 minutos. Finalize com mais salsinha e desligue o fogo. Olha que delícia!